Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem desse lado. Sei que estava prometido uma closet tour e não está esquecida, prometo, mas antes de avançarmos com qualquer outro vídeo, eu senti muita vontade de gravar um vídeo onde falasse com vocês sobre o que me vai na cabeça. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu no ano passado fiz algo semelhante, sentei-me no meu sofá a falar sobre os meus pensamentos, sobre as coisas boas, sobre as coisas más e eu senti que estava na altura de fazer novamente, porque estou numa nova fase e portanto faz-me todo o sentido fazê-lo. Aliás, eu no ano passado falei um bocadinho sobre a menaça de casa, como é que era viver sozinha, a minha adaptação durante o primeiro mês, aliás, que estava a viver sozinha. Portanto, foi um vídeo que eu revi há pouco tempo e identifiquei-me muito com o tipo de conteúdo e era algo que eu senti a necessidade de trazer novamente ao canal. Portanto, vai ser mesmo um vídeo a falar sobre novidades, coisas boas, coisas más, enfim, tudo o que me vier à cabeça eu vou falar com vocês. Para mim, fazer este tipo de vídeos é terapêutico e eu acredito que também possa ajudar outras pessoas aí desse lado. E nada melhor do que nós batemos um papo com alguém e ser uma coisa assim super orgânica, sem coisas muito pensadas do que vamos falar. Portanto, é exatamente isso hoje que eu vos venho trazer. Portanto, se me quiserem acompanhar, vamos buscar umas pipoquinhas, maybe, assim uma coisinha para vocês petiscarem enquanto estiverem a ver este vídeo, porque eu não sei se será muito longo ou não, portanto fica já o aviso. Começando por novidades mais óbvias como o meu cabelo. Como vocês sabem, eu na semana passada, aliás, se vocês me acompanham pelo Insta, vocês viram, eu na semana passada tirei um dia off, já há muito, muito tempo que não fazia um pamper day, de ir ao cabeleireiro, de arranjar as unhas, de mudar a cor de cabelo. E, portanto, eu decidi fazer isso, senti que estava na altura de fazer mudanças no meu look. Vocês sabem, eu gosto de estar sempre a mudar, fazer coisas diferentes, que me façam sentir, sair fora da minha zona de conforto. E, portanto, eu decidi optar pelo loiro, porque o moreno seria demasiado confortável para mim. Portanto, eu decidi ir por outra cor de cabelo. Eu já tive cabelo assim bem clarinho, mas desta vez assim mais a puxar para os dourados. E eu estou a gostar muito. Ao início gostou-me um bocadinho, não vou mentir, porque lá está, não estava habituada. E já há muito tempo não tinha o cabelo tão claro. Mas é uma cor que eu me sinto confiante, que é irreverente. Na minha opinião, é assim um bocadinho mais irreverente do que o moreno. Acabo por o moreno ser uma coisa um bocadinho mais típica. E este loiro não. Portanto, eu gostei da mudança. E sem dúvida que estou a abraçá-la. Estou a experimentar novas cores de maquilhagem também, que é uma das coisas que eu mais adoro. Porque, normalmente, os sons de cabelo também favorecem mais umas cores do que as outras. Dá para vocês brincarem com novos looks. Perceberem também o que é que fica melhor em vocês. Portanto, eu estou sem dúvida a gostar muito desta mudança. Gostou um bocadinho ao início, mas agora já estou habituada e estou a gostar. Portanto, também quero saber a vossa opinião. Deixem aí nos comentários abaixo o que é que vocês acham de cabelo loiro. Se me preferiam ver moreno ou de outra cor de cabelo. Qual é que acham que vai ser o meu próximo bold move com o cabelo. Digam aí nos comentários abaixo. E uma coisa que eu também já percebi que não vou fazer, que é eu travar a minha vontade de querer fazer mudanças na minha vida e sentir que não devo fazer tantas mudanças na minha vida porque isso, às vezes, pode chatear alguém ou pode irritar as pessoas que me veem ou as pessoas sentirem que eu sou inconstante pela quantidade de vezes que eu mudo o meu look. E, na verdade, eu sinto que é uma coisa que eu devo cada vez mais evitar fazer. É cortar a minha essência. Eu gosto de mudar o cabelo, so what? É uma coisa que me dá imenso para dizer. Eu sentir que estou diferente, que sou uma pessoa nova, que sou uma pessoa que tem uma versão melhorada ou uma versão nova. E olhar-me ao espelho e sentir essa diferença, para mim, é crucial para eu me sentir realizada na vida, entendem? Pequenas coisas como mudar as unhas, mudar a cor de cabelo, mudar a zona onde gravo, mudar a disposição dos móveis. Essas pequenas coisas, por vezes, fazem a diferença na vida. Para nós não nos sentimos sempre na mesma e sempre acomodados àquilo que nós já nos sentimos confortáveis, por vezes. Portanto, isso é uma coisa que eu tenho sentido que tenho mesmo deixado contrariar, porque eu sinto que houve uma altura que senti muito que tinha que me justificar por mudar muito o cabelo ou por sentir que as pessoas já não se identificavam tanto ou sentirem que eu era instável por sentir que tenho que fazer tanta mudança na minha vida. Mas, na verdade, eu sou mesmo assim. Eu sou uma pessoa que gosto muito viver em torno das marés, que gosto de sentir que a minha vida é diferente ano após ano. Portanto, vou assumir isso a mim mesma e cada vez mais ando a assumir isso. Que não vou fazer pelos outros, vou fazer mais por mim. Um assunto que eu sou-vos muito sincera e ponderei se iria falar ou não com vocês assim em vídeo, diretamente, é a questão de eu ter decidido, eu e o Tomás, termos decidido em vir viver juntos. Nós vamos começar a viver juntos a partir de setembro, em princípio, ou seja, este mês. Aliás, ele já começou a fazer algumas mudanças e houve algumas mudanças que aconteceram aqui em casa e que vocês repararam, mas provavelmente, se calhar, não perceberam muito bem o porquê. E uma delas foi o closet, obviamente. Eu até escrevi nas horas da descrição do vídeo o que é que se tinha passado e desapareceu um bocadinho com vocês sobre o assunto. Mas eu senti que houve muito pouca gente que leu. e não fazia sentido eu ir fazer um closet tour sem vos explicar primeiro isto, porque por certos motivos eu sinto que há coisas que eu vos devo contar, apesar de eu me sentir um bocadinho insegura de contar, porque são coisas que nós queremos que nos corram tão bem na vida e que são coisas que são nos íntimas, que sentimos que se contamos muitas vezes às pessoas que as coisas não correm bem ou que as coisas não correm como nós queríamos, mas de qualquer das maneiras eu senti que fazia sentido, porque vocês passaram por várias fases da minha vida e eu considero-vos família até certo ponto e, portanto, acho que vocês ficam felizes de eu dar este passo, que muitos também ficam, finalmente, aliviados de eu mudar com o Tomás, porque havia muito essa coisa de vocês quererem muito que eu vivesse com o Tomás e tudo mais, mas tudo a seu tempo e eu adorei muito viver sozinha e não vou mentir, estou com algum receio de como é que as coisas vão correr, porque eu tenho pessoas próximas que as coisas não correram bem, tenho pessoas próximas que as coisas correm super bem, portanto, não sei, é um momento em que eu me sinto muito feliz, mas ao mesmo tempo sinto alguns medos que a maioria dos casais provavelmente também devem sentir, principalmente quando uma pessoa já está habituada a viver sozinha, já existe quase que uma rotina e um regime que é seguido aqui em casa, onde eu planeio as coisas, se me apetecer deixar loiça, eu deixo loiça, se me apetecer pôr as coisas desta maneira, eu vou pôr desta maneira sem ter que pedir opinião a ninguém e a partir do momento que vocês começam a viver com alguém as coisas mudam e vocês não podem só pensar em vocês, mas têm que pensar como um conjunto, como duas pessoas e por isso, sendo capricorniana como sou e altamente controladora das minhas coisas e de como é que eu gosto de ter as coisas em casa e tudo mais, eu sinto que isso às vezes pode chocar um bocadinho com a personalidade do Tomás e é uma coisa que eu tenho estado a tentar trabalhar, juro-vos, nós temos estado também a tentar já estipular algumas regras e algumas coisas como é que vai funcionar aqui em casa as coisas enquanto casal, vamos ter pensamento positivo, pelo menos é isso que eu tenho tentado focar, nós damos-nos super bem, nós gostamos imenso um do outro, aliás amamos-nos muito e eu sinto que o Tomás não completa mas sim complementa-me, ele acrescenta-me muito relativamente à minha pessoa, eu acho que nós nos devemos completar, aliás, a nós próprios, mas que devemos ter alguém que nos complemente e sem dúvida que eu sinto muito isso com o Tomás, apesar deste friozinho na barriga porque é uma nova fase e sentimos que às vezes as coisas podem tanto correr super bem como podem correr super mal porque sim, não tem nada a ver vocês convidarem o vosso namorado para vir de vez em quando cá à vossa casa ou ele dormir em vossa casa versus vocês dizerem mesmo assim em alto e bom som que vão se mudar e que vão mesmo assumir que as coisas têm que correr bem e que será uma coisa que é definitiva na vossa vida em princípio se correr tudo bem, percebem? E às vezes essas decisões definitivas na minha cabeça custam-me, sabem? Custam-me um pouco, até mesmo quando fui buscar a Elsie, por exemplo, custou-me um bocadinho a mim mesma a admitir que eu tinha que ter este compromisso com este animal até o resto da vida dele e eu sinto que inicialmente eu comecei a ficar tão agarrada a esse sentimento que eu pensava, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não tenho responsabilidade se calhar, não tenho cabeça ou capacidade para ter tanta responsabilidade de tomar conta de um ser vivo e hoje em dia, por exemplo, não me imagino sem a Elsie, portanto, é sempre aquele medo e aquela coisa que nos puxa para trás e nós temos de ser mais fortes do que isso, sabem? É totalmente isso que eu sinto que tem que ser neste momento porque lá está, estou muito feliz mas ao mesmo tempo, muito ansiosa e aliás, nós fizemos esta divisão do closet, nós inicialmente éramos para fazer um closet para duas pessoas, íamos fazer um roupeiro de cada lado da parede, no entanto, iriam ser coisas que iriam ficar espalhadas pela casa porque eu tenho um roupeiro no quarto, tenho uma cómoda no quarto e depois iríamos ter dois roupeiros aqui, um para o Tomás, um para mim. E foi aquilo que o Tomás chegou à conclusão, ele disse mesmo, mas porquê é que nós temos que pôr dois roupeiros? Se existe um roupeiro no quarto, eu posso ficar com as minhas coisas todas na zona do quarto e tu podes criar uma zona aqui, porque também tenho as maquilhagens, tenho 10 mil vezes mais coisas que o Tomás, porque realmente são coisas que mexem também com o meu trabalho a maquilhagem, as roupas, tudo isto mexe um bocadinho com aquilo que eu faço e portanto é natural que tenha mais coisas do que ele, neste sentido e portanto, decidimos fazer assim, cada um fica com o seu espaço, ele fica com o espaço no quarto, eu fico com o meu espaço aqui e também eu sou um bocadinho mais desorganizada e bagunçada e para não haver já conflitos, a esse nível com as roupas e com as coisas ficou mais seguro ser assim e eu também sinto que tenho um espacinho aqui em casa que é mesmo só meu e isso também me dá alguma paz, tendo em conta que sou assim um bocadinho controladora com as minhas coisas, portanto, vamos ver como corre, eu tenho quase certeza que vai correr tudo bem, com aquele nervosinho sempre, mas lá está, se algum passo na vossa vida ou se alguma coisa que vocês querem muito fazer na vossa vida não vos der friozinho na barriga, é porque normalmente não vale a pena gente, portanto, apostem sempre no fiozinho da barriga, vão atrás e sejam felizes acima de tudo, que é isso que eu essencialmente estou a tentar ser e quero mesmo ser muito, muito feliz e penso que esta decisão foi tomada na altura certa, no momento exato, sinto que ter vivido o ano sozinha me fez crescer muito enquanto pessoa e também valorizar um bocadinho mais os meus pais, a minha mãe em destaque assim, bem grande, porque sempre foi uma mulher que fez muito em casa e eu não percebi muito bem o que é que era gerir uma casa, gerir contas e sentir que tenho essa independência em mim, consigo fazer isso sem ter outra pessoa agregada a mim, é realmente um sentimento que eu gosto muito e que me sinto mais leve e livre nesse sentido, sabe? Sinto-me mais responsável, sinto que cresci muito durante este ano e que chegou agora a altura de dar este passo e estou muito contente, estou muito feliz e espero que vocês também fiquem contentes com esta novidade e que percebam também um bocadinho melhor estas alterações na minha vida. O office também foi um bocadinho derivado a isso, porque nós precisávamos de mais espaço aqui em casa e também para criar a tal rotina que eu vos falei, que eu achei que era importante eu criar e ter o meu espaço para trabalhar. Claro que este vídeo, por exemplo, é uma exceção de eu vir aqui para casa gravar porque tinha a ideia de gravar o closet tour e ele vai sair, prometo, mas essencialmente foi isso, era dividir também um bocadinho, agora este espaço não é só meu, é meu e do Tomás e portanto assim as coisas também acabam de ser mais fáceis. Casa é casa, trabalho é trabalho e portanto vamos os dois para trabalho, voltamos para casa, é o nosso cantinho. Mas passando agora um bocadinho este assunto e retrocedendo à minha semana passada, eu acho que a minha semana passada merece ser comentada, gente. Eu tive uma semana como eu já não tinha há muito tempo, uma semana muito má, cheia de coisas más, na verdade, muita energia negativa à minha volta e eu cheguei a sexta-feira e era na altura que eu era para estar a gravar este vídeo, era na sexta-feira e eu senti-me tão cansada, juro-vos, eu estava cansada psicologicamente, não era fisicamente, era psicologicamente. Senti um cansaço, um peso no meu corpo que eu nem sequer sabia explicar muito bem o que é que eu estava a sentir, mas eu até disse, eu fui almoçar com a Corbi e com a Ritinha, com a Lena e com a Adri e depois a Corbi veio cá para casa porque eu estive a ajudá-la a fazer umas coisas para o canal dela, que ela pediu-me ajuda e eu estive a ajudá-la e eu estava a comentar isso com ela, que me sentia muito em baixo, que tinha sido uma semana má, mas que não me queria agarrar a isso, que queria libertar estas energias negativas e tudo mais, mas não sabia muito bem como. E até pensámos, ah, vim-nos fazer uma meditaçãozinha, ligar o incenso, fazer aqui uma coisa cá em casa, mas acabámos por não fazer porque acabámos por nos atrasar também no almoço e tínhamos alguma pressa em fazer aquilo que também tínhamos combinado, portanto, não deu para fazer isso. No entanto, há coisas que não acontecem por acaso e a minha mãe ligou-me para nós irmos jantar na sexta-feira e eu sou-vos mesmo sincera, eu estava mesmo naqueles dias, não, porque a semana tinha sido tão má que só me apetecia... Sabem que aqueles dias só vos apetece ficar no sofá e a ver Netflix ou qualquer coisa e simplesmente não falarem com ninguém, é mesmo estarem completamente afastadas do mundo exterior, era isso um bocadinho que me apetecia fazer, mas a minha mãe lá insistiu comigo, ah, vamos jantar, não sei o quê, e eu, ok, vamos jantar. E acabei por ir jantar com a minha mãe, fomos jantar e desafio um bocadinho com ela relativamente a esse assunto, vocês sabem, eu sou super ligada à minha família, principalmente aos meus pais e à minha irmã, e nós somos muito abertos nessas coisas e eu sinto que a minha mãe, a nível emocional e a conexão que nós temos a nível de pensamentos e de energias e tudo mais, nós somos muito semelhantes e acho que ela também me passou um bocadinho isso. E eu sinto que se calhar tivesse esta conversa com a minha irmã, a minha irmã provavelmente dizia Lá estás tu, Inês, pelo amor de Deus, não penso assim, mas pronto. Eu falei um bocadinho com a minha mãe, desabafei com ela, a dizer que sentia mesmo uma energia negativa no meu corpo todo, sabem? E já há muito tempo não sentia isso, houve uma altura que eu tinha muita dificuldade em lidar com a minha ansiedade, porque é uma coisa que eu sou, sou uma pessoa ansiosa e por vezes tinha ataques de pânico, e eu fui aprendendo a lidar com isso. E o que eu sentia na sexta-feira é que a qualquer momento, se eu não fizesse alguma coisa, podia disputar ali qualquer coisa que me despertasse um ataque de pânico, coisas pequenas, porque eu estou numa fase de tanta mudança, como já vos expliquei, esta coisa do Tomás viver comigo, de ter o escritório, de outras coisas também vão acontecer, vou agora de viagem esta semana também, mas nem consigo, sabem quando vocês não conseguem mesmo desligar dos vossos pensamentos, das coisas fácil de fazer de trabalho, ainda não tive férias este ano, assim, férias grandes de verão, vou só tirar em outubro, o que também me está a dar assim um bocadinho. Falta dar, porque sinto mesmo que preciso descansar e ainda não consegui fazê-lo, porque ficar aqui em casa e tirar um day off para mim não é desligar, eu não consigo desligar, é difícil para mim, e portanto eu precisava mesmo de ir para um sítio longe, sem estar agarrada às minhas redes sociais, sem estar agarrada ao trabalho, e eu espero mesmo conseguir fazer isso em outubro, espero que isso aconteça mesmo, porque eu preciso, mas há várias coisas a mexer comigo, e para vocês terem noção, e sei que estou a desviar um bocadinho o assunto neste momento, mas é para vocês também perceberem um bocadinho o contexto, eu, houve dias que tenho acordado, assim, vou-me deitar cedo, porque eu também me levanto cedo, eu levanto-me perto das 7, 8 da manhã todos os dias, mas havia dias em que eu me deitava às 9 da noite e acordava à meia-noite, ia limpar a casa e ditava-me às 6 da manhã, para vocês terem uma ideia, e voltava a acordar às 8 da manhã, portanto, houve uma altura que eu estava tão paranoica com os meus pensamentos e com o que eu comia na cabeça, porque às vezes nem percebia muito bem o porquê de ter tanta coisa na cabeça, mas tinha, e efetivamente isso mexe imenso comigo, porque é uma coisa que me causa ansiedade, e eu estava numa zona mesmo, assim, mais adribulada, depois a semana passada foi o caos pleno, fui multada o meu carro, depois perdi as chaves do carro, voltei a encontrar as chaves do carro, enfim, foi várias coisas, gente, eu nem percebi muito bem ilustrar a minha semana, porque foi mesmo uma semana muito má. Mas voltando então ao jantar, eu estava a falar com a minha mãe sobre todas essas coisas, sobre as minhas ansiedades, sobre aquilo que me tem vindo à cabeça, e porquê é que eu não tenho tido sono, e tudo mais, e também essencialmente porque senti uma carga negativa mesmo muito grande, eu já não estava a aguentar, eu sentia que a qualquer mente ia começar a chorar, e que ia ter um ataque de pânico, e eu falei com a minha mãe sobre isso, e ela disse-me, vamos fazer uma sessão de Reiki, porque a minha mãe, eu não sei se alguma vez já tinha partilhado isto com vocês, mas a minha mãe tem formação em Reiki, a minha mãe pratica, e também exerce, e portanto, eu precisava mesmo, precisava mesmo, e o que eu sinto é que estas medicinas alternativas, que há algumas pessoas que não acreditam que elas são eficazes, mas para mim sempre funcionaram muito bem no que toca à questão da ansiedade. Principalmente até mesmo os cheiros, eu digo-vos, eu tenho um género de uma terapia, que é um perfume que me recorda de Marrocos, eu sei que isto pode parecer super creepy, e que provavelmente eu deveria estar a falar sobre isto nos meus 13 factos estranhos sobre mim, que ainda não fiz este vídeo e vou fazer brevemente, mas uma das coisas que eu tenho, é, eu tenho um perfume que me recorda muito de Marrocos, e me acalma, e eu sinto que quando borrifo esse perfume, tanto na minha casa como no meu corpo, por exemplo, antes de me deitar se estou muito nervosa, eu borrifo, e isso ajuda-me a acalmar. Eu não sei vos explicar como, nem porquê, mas o cheiro faz-me relembrar coisas boas, e isso ajuda-me a dar algum conforto e alguma estabilidade emocional. E isto pode parecer super estranho mais uma vez, mas é uma coisa que eu costumo fazer e que também vos pode ajudar a vocês. Se vocês têm um cheiro característico que vos deixa feliz, nem que seja o cheiro da pizza, pelo amor de Deus, mas é totalmente legítimo. Se vocês têm um cheiro que vocês sentem felicidade, sentem recordações, experimentem utilizá-los para vos diminuir a ansiedade, se vocês sofrem do mesmo como eu. Mas pronto. Falando disso, eu sempre recorri um bocadinho às medicinas alternativas, para me ajudar na minha ansiedade, nos meus ataques de pânico. Aliás, a minha irmã também já fez a compultura em situações de stress e também adorou. Eu nunca experimentei fazer, sempre foi mais o Reiki, o Yoga, esse tipo de coisas um bocadinho mais físicas, do que propriamente a compultura, que é literalmente agulhinhas espetadas no vosso corpo. Eu nunca experimentei e sem dúvida que quero experimentar, porque acho que me vai ajudar bastante. Mas eu sinto que em casa da minha mãe eu recebia mais essas práticas, porque lá está, tinha a minha mãe que também está muito envolvida nessas temáticas e também pratica, portanto, ela ajudava a dar-me esse incentivo. E eu já, perto de um ano, desde que deixei de morar com ela, que já não praticava, ou que já não recebia uma sessão de Reiki. E eu digo-vos, foi a sessão de Reiki mais intensa da minha vida, juro-vos. Eu não me quero emocionar, porque foi tão especial, ao mesmo tempo que me aliviou, foi tão especial, porque, eu sei que isto para algumas pessoas pode parecer estranho, mas eu tive durante 45 minutos, enquanto a minha mãe estava a praticar, ela começou a fazer massagem e depois começou a tentar direcionar novamente os meus chakras, a tentar que eu equilibrasse aqui a minha flora e a minha fauna. E aquilo que aconteceu foi que eu, durante aqueles 45 minutos, não parava de chorar. E não era chorar de se estar triste, não era chorar de sentir uma tristeza profunda, de alguém ter morrido, nada disso. Foi chorar para limpar a minha alma. E eu, juro-vos, estou a ser o mais sincera com vocês possível, porque foi mesmo isso que aconteceu. Eu não vos sei explicar, a minha mãe estava a fazer uma massagem, estava a passar-me aquela energia, aquele calor, e aquilo que eu conseguia fazer apenas era chorar. E conforme eu ia chorando, o peso ia saindo de cima de mim, juro-vos. Foi mágico, foi uma sensação incrível, que eu até me estou a arrepiar só de falar sobre isso. Mas foi assim uma sessão de reiki que me fez maravilhas, juro-vos. Eu, assim, fui falar com amigos meus, os meus amigos estiveram cá em casa, nós estivemos a fazer, tipo, uma festinha de despedida solteiro, cá de casa, literalmente, porque o Tomás como veio viver comigo, vou deixar de ser solteira de casa. Eu sei, é tonto, mas nós arranjamos sempre uma desculpa para fazer festas e para fazer jantar cá em casa, portanto, foi assumidamente isso que aconteceu. E eu até estava a comentar com eles como é que é possível uma coisa tão simples fazer tanta diferença numa psicológica e ajudar-me tanto a aliviar. E eu sinto que, às vezes, nós esquecemos-nos um bocadinho de cuidar de nós, e não só, e esquecemos-nos que estas coisas devem ser feitas regularmente, e não quando estamos mal. Porque, para mim, aquilo foi, tipo, um colapso. Aquilo foi um colapso emocional que eu tive à frente da minha mãe, e que, lá está, eu senti-me numa zona muito protegida, senti-me numa bolha. Sinto que a minha mãe, neste caso, foi mesmo o push, a minha intervenção que eu precisava para me acalmar e para meter, outra vez, tudo no sítio, alinhar os meus chakras, alinhar a minha energia, começar com força, com garra, esta segunda-feira que é o que eu estou a fazer. E eu sinto-se, em aquela ação de Reiki, as coisas teriam sido muito mais complicadas, e provavelmente eu estaria muito em baixo, e lá está, são coisas tão simples que fazem totalmente a diferença na vida das pessoas. Pelo menos para mim funciona muito bem, eu sei que para algumas pessoas pode não funcionar, mas caso vocês tenham alguma experiência semelhante, deixem nos comentários também, pode ajudar outras pessoas, se funciona, se não funciona para vocês. Acho que é importante nós também termos este senso de partilha e falarmos um bocadinho acerca disso. É mesmo importante, porque o stress, não só na minha profissão, mas como em todas elas, é uma coisa que cada vez está mais presente, as pessoas esperam mais de nós, nós também sentimos um sentido de urgência maior em fazer, em fazer acontecer também, e isso por vezes mexe muito com o nosso psicológico. E às vezes não é só tratar quando a coisa está mesmo má, mas sim prevenir que aconteça, que nós cheguemos a um ponto de ruptura, em que não nos espera mais nada, a não ser a depressão, a ansiedade, toda esta energia negativa que eu estava a sentir, eu sinto que foi exatamente o acumular dessas situações todas e desta pressão toda, principalmente eu acho que as pessoas que vivem muito das redes sociais e têm uma lupa quase apontada de que têm que fazer isto, têm que fazer aquilo, e estão muito sujeitas à opinião pública, acaba por ser assim um bocadinho mais difícil lidar com isso, porque são várias energias até vocês, e não é apenas uma má energia, por vezes podem ser várias más energias, e eu acredito muito nisso, e portanto é uma coisa que eu tenho que saber fazer, é saber alimentar mais o meu eu e também saber protegê-lo mais um bocadinho com estas terapias e fazendo estas coisas que me vão prevenir que aconteça casos como aconteceu na semana passada. Mas lá está, as coisas mais são importantes na nossa vida para nós também aprendermos a valorizar as boas, e este fim de semana foi muito mágico para mim, sou mesmo muito, muito bem estar com os meus amigos, estar com pessoas que eu normalmente não consigo estar muito tempo, porque temos horários de todos nós muito distintos, mas é sempre bom voltar às raízes e às pessoas que sempre estiveram connosco, não matter what, percebem? E realmente sou mesmo muito bem este fim de semana, se vocês já não estão há muito tempo com os amigos, liguem, nem que façam uma chamadinha rápida para saber como é que estão, isso faz totalmente a diferença, e este fim de semana, sério, valorizei mil vezes mais esta amizade que eu tenho com os meus melhores amigos, porque é realmente incrível como o tempo vai passando e as coisas não mudam, e estas pessoas que eu encontrei, encontrei-as na universidade, eu sei que há pessoas que tiveram má experiências na universidade, mas a minha experiência na universidade mudou-me por completo, e mudou muito a minha vida, e os meus amigos também, portanto, sinto-me muito, muito grata de ter tido este momento, e de ter tido a oportunidade de conhecer estas pessoas fantásticas, que até hoje estão na minha vida, já lá vão 6 anos, portanto, estou muito contente, e acima de tudo, muito grata por tudo o que está a acontecer na minha vida, e apesar da adversidade, é mesmo nós olharmos e temos uma perspectiva positiva de que as coisas vão melhorar, e que tudo depende de nós, não depende dos outros, depende de tudo de nós, e portanto, façam terapias se for necessário, falem com alguém, isso também é uma das coisas mais terapêuticas que existe, porque não se deixem acumular coisas negativas, ao ponto de vocês se sentirem mal, e depois não se sentirem sequer à vontade para falar sobre isso, porque já estão numa salganhada interior tão grande, que vocês até sentem vergonha de falar sobre os vossos sentimentos, portanto, falem com alguém, sintam esse desabafo, ou um psicólogo, o psicólogo não é só para quem está mal, também faz bem nós exercitámos esta questão de expormos aquilo que nos faz mal, ou aquilo que nos incomoda na vida, sem termos uma posição muito negativa, é falarmos para desabafar, para libertar, para recebermos coisas boas e não coisas ruins. Portanto, cuidem de vocês pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, foi assim meio que bagunçado, porque foi muitos desabafos de uma só vez, mas eu espero que vocês tenham gostado, e que vos ajude de alguma maneira, e é claro, vemos-nos então no próximo vídeo, com uma coisa um bocadinho mais elaborada, mais fancy, que eu sei que vocês gostam. Beijinhos, Tchau e boa semana!